Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 42 a 45, tendo em vista que serão deliberados em bloco. Informo que o relatório, bem como a fundamentação e a minuta do ato administrativo, encontram-se disponível em nosso sítio eletrônico desde a última terça-feira, dia 17 de junho. Eu indago nos interessados, diretores, se tem algum interesse em destaque de algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco dos itens 42 a 45. Voto pela aprovação em bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sem desses últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 22ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa noite a todos. Boa noite a todos.